Boa! Peguei você, né? Hoje eu tô tranquilo Vou passar três dicas pra você Que tá iniciando a sua carreira musical Então se liga, hein? Tá no ar? Vamos estudar a campada! Então, você que vive por aí tocando Decorando desenhozinho Do braço do instrumento Esse negócio vai acabar, velho! Vai sucumbir! Caraca! Vai sumir! Voltei! Esse espaço é pra você que tá iniciando Então se liga, seu pica das galáxias Tocadorzinho, malandrinho Não é pra você, não perca o seu tempo É aqui, é pra quem tá começando Mas você, tocador plus, master Então daqui a pouco eu tô chegando em você Vai ter muita informação, vai ter slap Vai ter modos gregos, vai ter escala menor, melódica, harmônica, pentatônica E por aí vai Primeiro fundamento Organização Esse é um dos melhores e piores passos a ser tomado Saber o que estudar te coloca no caminho certo Nesse universo digital Bicho, tem informação pra caraca Será necessário filtrar as informações dentro da tua necessidade, velho É, nego, vai ter que desenvolver muita paciência Porque enquanto ninguém tá jogando bola, atendendo pra praia Você tá lá no seu quarto, só subindo, descendo escala Gerando habilidade Paciência, velho, paciência Vamos ao segundo elemento O foco Cara, se você não tiver focado nesse negócio Você vai correr um sério risco De você gerar outras prioridades Mesmo sem querer Te dar logo a dica Como é que funciona esse negócio Tu tem que ficar agarrado com o instrumento o tempo todo Logo que tu for tocar, nego Não vai sair nota não, velho A nota só sai com intimidade É muita certeza no dedo, velho Só sai com intimidade Caraca Então, se logo que tu for dormir, bicho Leva o teu baixo pra cama e... Sacanagem Não, é verdade Você vai no banheiro? Leva o instrumento também, nego Leva sim Ô, Júnior O que você tá fazendo no banheiro, hein, menino? É o que, mãe? O que você tá fazendo aí duas horas já no banheiro? Pô, mãe, eu tô tocando uma Caraca, chata pra caraca Brincadeira, mano Terceiro elemento Ferramentas Livros CDs DVDs Vídeos de YouTube São ferramentas Você não mais tem o direito De deitar na caminha Botar o fonezinho E ficar curtindo a musiquinha Você tem que ser um observador musical Como é que tá agindo o baixista Como é que tá agindo o baterista Como é que tá agindo o guitarrista É nisso que você tem que tá focado agora Então é o seguinte E uma ferramenta que é indispensável É o metrônomo Isso Isso A gente trabalha em cima de pulsação Você vai ter que usar esse cara o tempo todo É, esse é o som dele Mas você pode estudar também com bateria eletrônica Ali você pode colocar qualquer ritmo que você quiser Então São as três dicas fundamentais Para a gente poder desenvolver uma carreira sólida Crie o seu mundo musical Vá buscar informação Pesquise Deixa chover Deixa chover Se você curtiu Dê o seu joinha Inscreva-se no canal Você vai estar contribuindo Para que a gente possa criar um material mais interessante para vocês Vamos estudar a campada AAAAAAAAAH A CIDADE NO BRASIL